Boa tarde galera, canal Bitcoin com vocês, voltando aí para um vídeo urgente, tá? Falar de STX Trader, tá? 13 de 1, 17 e 35, horário de Brasília, tá ok? Falar dessa plataforma aí galera, de arbitragem que tá fazendo o maior sucesso, tá? Alguns dados aqui, dessa plataforma, tá? Cotação aí de preço dela de compra do Bitcoin, 36.015 dólares, tá? E o preço de venda nesse atual momento, 36.106 dólares, isso aqui muda a cada minuto, a cada segundo, volume. Nas últimas 24 horas, negociados aí dentro da plataforma, 195 mil dólares, trades ativos, 499, tá? Não cadastrados, cadastrados tem muito mais, é ativos no momento, fazendo trader, tá? Mais alguns dados, interessante aqui galera, que a corretora disponibiliza quem tá aí fazendo as recargas de Bitcoin aí, para poder operar. E nota aqui, ó, que não para, 1730, 1729, é toda hora alguém fazendo aí, é um depósito de Bitcoin, tá? Para poder operar isso aí, é muito bom, isso é surreal galera. Nota aqui, ó, que tem investidores pesados aí, muito, Isadora Cardoso, colocou na plataforma, 1.33 bitcoins, tá? Gregório Sucupira, 15.19 bitcoins, para você ter uma ideia, isso aqui, ó, tem como ver, tá? Você clica ali, tem até a hash aqui, ó, da transação, tudo direitinho, plataforma aí, muito boa, tá? Ó, ó, confirmado, 15 bitcoins depositados aí, isso é muita transparência galera, isso é surreal. Para ter uma ideia, 15 bitcoins hoje dá em torno aí de, vamos fazer uma conta aqui, 2.897.04 reais. Uma pessoa, então, operando, então, com quase 3 milhões galera, isso é surreal, tá? Para fazer a conta aí, na empresa aí galera, é muito simples, tá? Você vai clicar no link que eu vou deixar abaixo desse vídeo aí, tá? E vai aparecer já essa tela para você fazer o registro, tá? O registro, então você vai colocar seu e-mail, tá? Procure aí por e-mail da Gmail, tá? Que é mais fácil aí. Seu nome, a senha e confirma a senha. E marca aqui, ó, eu concordo, registrar. Aí vou mandar uma confirmação para o seu e-mail, código de confirmação. Você vai pegar esse código e vai colocar lá. Pronto, se registrou. Se registrou, você vai entrar na sua conta, tá? Vou entrar na minha aqui. Pronto, vou conectar na minha. Pronto, conectei galera. Antes de depositar aí galera, importante você vir aqui em perfil, tá? Perfil, colocar seu perfil completo aqui, tá? Para você poder ir, tá? Depositando e retirando seus bitcoins. E os documentos, tá? Muito fácil. Você vai mandar aqui, ó. SG, passaporte ou CNH. Mandei a CNH, tá? O CELO segurando a CNH. E o comprovante de residência, tá? Eles aprovam aí muito rápido aí. Tá? Em menos de uma hora e já aprovam aí sua conta, tá? E tem aqui a segurança em dois passos. O Google Authentication, tá? Se você quiser colocar aí para aumentar sua segurança, tá? Eu coloquei no meu. Se vocês quiserem colocar no seu, eu indico, tá ok? Feito isso aí sim, você já pode depositar seu bitcoin. Você vai aqui, ó. Em depositar, tá? Vai gerar esse endereço de carteira para você aqui, ó. E você vai depositar, tá? Mínimo de depósito aí, galera. 0.002 bitcoins, sabe? Foi o mínimo que eu fiz aí, tá? Para começar a operar, testar a plataforma. Isso aí dá em torno aí hoje de 386 reais, tá? Bitcoin está com o preço aí bem elevado. Então, a partir de 400 reais aí você já pode estar começando a sua arbitragem aí para aumentar a sua quantidade de bitcoins, tá? Então, bitcoins confirmado aqui para você, tá? Se depositando. Em torno de uma hora aí o bitcoin já cai para você, tá? Você vai lá em negociação, beleza? Aqui já vai dar para você o menor preço de compra, tá? E o maior de venda. Você vai fazer isso, tá? Vai aplicar e vai em processar arbitragem, ponto. No próximo vídeo aí eu vou estar passando para vocês como que faz, tá? Indicações, tá? Unilevel, tá? Não tem nada de perna direita, perna esquerda. É só unilevel, tá? Primeiro nível aí 8% e os demais até chegar a 15%, tá? Não paga muito aí de indicação, beleza? Então, aqui ó, indique amigos. Aqui está falando, aqui tem o seu código, ó. Você pode indicar os amigos aí. Você vai copiar aqui e vai mandar para os seus amigos aí, tá ok? Então é isso, galera. Só para a gente ver aqui, ter uma noção aqui, vamos no ranking Alexia, para ver se a empresa está sendo bem acessada, tá? Deixa o ranking Alexia abrir aqui, tá? A gente vai pegar o site aqui para ver aí, tá? Como está o acesso aí da empresa aí, tá? Número de visualizações no mundo, tá ok? Vamos colar aqui, colar e dar enter. STX Trader, galera. Maior sucesso. Você se cadastrando aí, é só falar que eu ponho no grupo, tá ok? No grupo aí, tá bom, bom no grupo, tá? Vamos pegar aqui direto aqui, é que ele não entrou. Vamos colar aqui para ver, tá? Um bugzinho aqui, agora foi. Também não foi, a gente vai voltar aqui, eu vou sair aqui, tá? Para a gente voltar no site raiz dela aqui, vamos soltar no site raiz. Que não é o site de registro, pronto. Vamos abrir aqui. Beleza, vamos copiar aqui então. Pronto, fim. Então galera, ranking mundial aí, ó. Já está em 1 milhão, tá? No ranking mundial. Não aparece em que país aí ela está mais acessada, tá? Mas tem gente aí de todo mundo aí, tá? Fazendo a arbitragem. Estados Unidos, México, Peru. Tem gente de todo tipo aí no nosso grupo, tá? Então quem se interessar, acesse o link baixo. Se cadastra, tá? Ative a conta que a gente coloca no grupo. Se tiver dúvidas, pode entrar em contato através do número aí, que é o WhatsApp. Beleza? Lucros Surreais, vem com a gente. STX Trader. Um abraço. Tchau. Tchau.